Por trás da redução de 54% do desmatamento da Mata Atlântica no Paraná, o melhor índice do país de acordo com o levantamento recente do sistema de alertas de desmatamento Mata Atlântica, há um robusto setor de inteligência, formado por 33 pessoas especializadas em conferir alertas, garimpar vestígios de supressão da vegetação e emitir relatórios técnicos com punições pesadas para quem insiste em cometer o crime ambiental. Esse é o Núcleo de Inteligência Geográfica e da Informação mais conhecido como INGI, criado em 2019 pelo Instituto Água e Terra, o IAT, com a função de vigiar 24 horas por dia o patrimônio ambiental do Estado. O núcleo ajudou a gerência de fiscalização ampliar o número de autos de infração ambiental em 194% entre 2018 e 2022. O que fez com que o valor das multas crescesse quase 400%, uma função executada numa espaçosa sala repleta de monitores do segundo andar da sede do IAT em Curitiba. É de lá do QG Contra o Desmatamento no Paraná que o NGI fiscaliza, com a ajuda de modernos satélites, tudo o que está acontecendo nas florestas e matas do Estado do Paraná.